Ora, viva a todos que nos acompanham nesta noite muito agradável. Como podem ver, sente-se no ar uma grande expectativa e bastante entusiasmo. E as condições do tempo são convidativas. O ambiente é, como seria de esperar, alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força, o que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio, mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. E esta partida já está em andamento. Wang Yin-Beon, Lee Jae-Sung. Passa muito perigoso. Tenta meter lá na frente. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Chetri conseguiu receber a bola. Tira o cruzamento para a área. Wang Yin-Beon estava lá para fazer o corte. Chetri pode criar perigo. Mete a bola mais à direita. Cruza. Passo errado. Mete a bola na esquerda. Com espaço no flanco. Entra a sorte. Ganha na raça e podia ter tido um final feliz. São lances que causam ataques de nervos aos treinadores. Não se podem falhar passos destes. São lances que causam. São lances que causam afinãos. E não se pode ter tido. Continua tudo como o cruzou. 0-0. Chetli com a bola. Bola no espaço. É perigoso. E sai uma bola cruzada para a Argeti. Bate na trave. Um alívio, ainda que momentâneo. Bola fora. É lançamento. Chetli. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Lance irregular. É falta. Wang Yin-Beon. Toca sobre o teu. Wang Ming Sun. Está dentro do Correio do Sul. E está inaugurado o marcador. Análise ao gol. Sim, ele acerta na bola de forma perfeita. Junto ao relevado. Sem hipótese para o guarda-rede. E está iniciando. Sol-Hung-Min. Orelá-Fu. 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 E temos finalmente um golo. É sempre bom marcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao golo também são muito importantes. Lee Kang-in. Mete mais para a frente. Vai colocar no colega. O passe não saiu da melhor maneira. Bola para a outra lateral. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Mete cruzado. Wang-in-beon. Tentativa de sair a jogar com passos rápidos. Coloca na direita. Esta equipa ainda tem tempo para empatar antes do intervalo, mas tem que fazer muito mais. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Vira para a direita. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Falta. Arranca com a bola nos pés. Chetri. Sai para o outro lado. Que tiro. Isto foi um disparate. Mas é um erro defensivo. Muito espaço no corredor central. Há que pressionar mais nesta zona do terreno. Chetri. There will be one minute at a time. Cruza renta a relva. E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos e terminam assim 45 minutos do futebol muito disputado. O marcador está em 1 a 0 e esperam-se emoções fortes na segunda parte. Não me parece que a equipa necessite de grandes substituições no segundo tempo. Precisa é de ser mais oportuna na altura do remate. Precisa ter mais cabeça fria para concretizar as oportunidades. O árbitro mete o apito à boca e sopra para a segunda parte. Aposto que não deve ter sido um intervalo tranquilo naquele baldeário. Agora resta saber se os gritos do treinador fizeram algum efeito. Lance travado em falta. Lance travado em falta. E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa. Seria importante usar este lance para variar mais o jogo. Tem cercado muito nas faixas. Chetri com a bola. Oh, foi bem jogado. Lee Jae-sung. Joga para diante. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Lançou-se com os pés à bola e consegue um corte limpo. Lee Jae-sung. Ainda em desvantagem, apesar de mínima. Mas tentou, falhou mesmo por centímetros. Coloca a bola na direção do ataque. Chetri avança com a corda toda. Grande lance individual. Muita técnica. Mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Son Hong-min marcou por uma vez nesta partida. Ele vai sozinho. Sobe sozinho com a bola. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Entrega mais à direita. Chega a Chetri. Que passo fantástico. Vai tentar dali. Sem prego. Que passo fantástico. Wang-in-beon. Chetri. Pode criar perigo. Está de frente para o golo. Sai rabato. Aí está o golo. E conseguem um empate quando muitos já anunciavam o funeral. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing out. A equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois o contra-ataque apareceu de forma quase automática. Volta tudo à destaca zero. Temos aqui um grande jogo, Pedro. São duas equipas que querem ganhar. Há golos. É um verdadeiro espetáculo de futebol. Chetri. Passou com toda a categoria. Os defensas estavam muito atentos. Se ele tivesse conseguido furar por ali com a bola, teria sido muito perigoso. A equipa não o acompanhou e, de repente, ele perdeu a bola no meio de tantos jogadores adversários. Aproveita o flanco. Kim Min-Jai vai chegar a tempo de limpar. Grande oportunidade. Um final de jogo emocionante. Grande intensidade nestes jogadores. Wang Yin-Beon. A bola não chega ao colega. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Tem espaço para... Entra o remate. O Costa a substituir ali. Muito bem, guarda-redes. Conversa-se muito junto ao banco e adivinham-se possíveis alterações. O treinador percebeu que ela estava completamente desgotada. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Tenta marcar. Os adeptos nem querem acreditar. Às vezes a responsabilidade de marcar parece que pesa nos pés dos jogadores. Teria sido um golo importante. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Vira o jogo mais à esquerda. Foi uma boa corrida na direção da baliza. Mas os defensas não estavam a dormir. E os adeptos já podem respirar outra vez. A bola saiu. É reposição. Passe errado. A bola chegou até a ela. 200 minutos foi indicado. Remate aí. Não encontrou a beleza. Esta pode ser uma maneira de iludir o adversário. Tentar adormecê-lo. Já vi muitos jogos a serem decididos mesmo no fim. O árbitro dá o jogo por terminado. O jogo terminou empatado. Foi uma magnífica partida de futebol para os adeptos. Mas a equipa não conseguiu a vitória. Apesar de ter feito tudo para isso. Bom, isto aqui é qualquer coisa. Nenhum cartão recebido por nenhuma equipa. Um feito invulgar, mas muito apreciado. Como é que viste este jogo? Foi um jogo marcado pelo equilíbrio. Nenhuma equipa conseguiu um período de domínio claro sobre o jogo. O empate é um resultado justo. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luís a sua análise.